E como técnico Mano Costa, novo técnico da equipe sub-19 do Campinense, também vai coordenar as categorias de base do clube. Mano, como se deu essa sua vinda para o Campinense e surgiram ontem, principalmente, algumas notícias na imprensa de que o Campinense teria tirado você e toda a sua comissão técnica, enfim, alguns jogadores do nosso maior rival. Isso de fato aconteceu? Qual é a sua versão para esses fatos? É, em verdade, quem falou essas palavras, eu acho que o que aconteceu foi o próprio clube na qual eu estava, que queria discordar de algumas coisas, de um contrato que eu tinha, que eu fui assinado por um homem que se chamava Petrônio Gadeira, que é um cara que tinha sua história dentro do clube. O contrato terminou dia 19 e já tinha sido renovado o ano passado até 2024. Só que eu não concordei porque eu quero mostrar ou duvidar alguém que conteste isso, porque você trabalhar quatro anos e meio num clube e só receber cinco é difícil. E você dar continuidade ao trabalho porque você tem um compromisso com aqueles garotos, são sonhos. E trabalho de base é um trabalho muito difícil de ser feito. Então, o Campinense não está isento disso aí. Foi um dos diretores, dois amigos meus que me fizeram o convite, como outros clubes fizeram, e eu optei em conversar com eles e dentro da conversa eles deram todas as condições que eu não tive durante esse tempo todo. Então, o que é que acontece? Eu acho que quem colocou que o Campinense tirou, não, ninguém, o Campinense não fez isso. Eu que, propriamente, me afastei porque eu não ia trabalhar sem receber e trabalhar de graça é difícil. Não existe isso na fase, né? Alguns torcedores até do próprio clube, hoje vão ficar sabendo o que houve, realmente, né? E querer mudar a função, né? Aquela coisa, se eu tinha um valor X de 100%, o cara queria mudar só 40%. E tirar algum vínculo no sentido de porcentagem, até isso diminuir. Eu continuo com os atletas que eu formei, que estão no profissional, são uns 10, eu tenho uma porcentagem desses atletas. E vou dar continuidade daqui pra frente, eu acho que o cara que talvez tenha interpretado e ter feito esse tipo de conversa, o meu trabalho agora é no Campinense, é revelar atletas para o clube profissional do Campinense. E tentar conseguir o objetivo que será a conquista da Copa São Paulo. Agora, chegando ao Campinense, qual a sua responsabilidade de chegar ao Campinense e alavancar esse trabalho de categoria de base aqui do clube? É porque, como eu disse a você, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas eu nunca tive o apoio e as condições como eu estou tendo agora. Hoje, pra você ver, no ano passado, todos os jogadores que passaram na base, que têm contrato federado, mesmo sendo amadores, quem pagava os boletos eram os pais, eu ou alguns amigos que me apoiavam. Então, ninguém tem que falar nada, nem que culpar o Campinense, nem que culpar a mano. É uma opção minha, eu poderia estar aqui no Campinense como poderia estar em outro clube, mas optei porque é um grande clube. Não é nem essa questão como se fala de ser adversário, é porque estão dando condições pra gente fazer um trabalho de base, que é de onde tira... todos os atletas que são profissionais no mundo inteiro já foram base. Então, a gente sabe trabalhar. Eu não sou sozinho, eu tenho meu filho Ragnar, eu tenho o Daniel, treinador de goleiro, eu tenho o Francisco, fisioterapeuta, eu tenho o Silvio, que é preparador físico, a gente tem uma pessoa que ajuda na parte de psicologia, tudo isso estava comigo e todas essas pessoas saíram. E aqueles atletas que me acompanharam, é porque eles já vêm desde um projeto que eu tinha antes com o Hulk, desde garoto. Então, ninguém fica pensando que Campinense fez algo pra tirar alguém no 3, não. Eu, quando vim, todos esses atletas disseram, não, você está indo, eu vou junto com você. Então, eu acho que, às vezes, são algumas conversas que são mal interpretadas, e como já há essa questão de 3 de Campinense, seus dois grandes de Campina Grande, porque você sabe que a praia de Campina Grande é quando tem um clássico 3 de Campinense, era comentado um tempo antes. E eu acho que as pessoas que estão comentando ou falando sobre isso, eles agora estão tendo conhecimento que eu não fui reconhecido pelo trabalho que eu fiz, certo? E agora, falando dessa competição que está por chegar, o Campeonato Paraíba no Sub-19, como é que andam os trabalhos da equipe, a formação da equipe e os treinamentos para essa importante competição que dá ao campeão a oportunidade de jogar a Copa São Paulo de Futebol Jogo? Você sabe que são 22 ou 23 equipes, né? São quatro chaves. A gente ficou numa chave que a gente joga três partidas fora, duas em casa. A gente vai fazer de tudo para ter êxito, porque eu não sei se já foi o Campinense ou se é a primeira vez, mas a gente vai fazer o possível e o impossível dentro dos nossos limites, dentro das condições que está tendo aqui no clube. Você já vê o astral, já muda. Só em vocês me receberem, a mim e a minha comissão, com respeito, com educação, com tudo isso, com os garotos que chegam aqui dando condições, né? A gente está trabalhando todos os dias para a gente formar uma boa equipe. Eu acho que tudo aquilo que você planta, você colhe lá na frente. E a gente está plantando hoje para acolher depois. São garotos que têm sonhos, né? Você sabe que o trabalho de base não é fácil. E a gente está com esse intuito de conseguir nosso objetivo. A gente está falando hoje sobre isso. Eu acho que quem está ouvindo essa entrevista vai ser um bom entendedor daquilo que a gente está passando, né? Sobre isso. Tenho muitos amigos onde passei, mas só que agora o meu lado profissional é esse, junto com os companheiros. Formar atletas para a equipe de profissionais do Campinense e conseguir o objetivo que seria a vaga para a Copa São Paulo.